Música Estamos de volta com o programa da comunidade Você para aí o que você está fazendo Porque a semana que vem já é o mês das mães E você já pensou no presente que você vai dar para sua mãe? Olha só essa super dica do Avancar que a gente tem para você No mês das mães o Avancar e seus parceiros vão presentear você mamãe São mais de 50 prêmios, entre eles 5 fogões, 5 geladeiras e 5 vouchers de mil reais Entre outros prêmios Presentão hein? Para participar é muito fácil Faça uma compra com o seu cartão Avancar A partir de 100 reais Faça uma dedicatória e envie o comprovante da compra Com o número do seu cartão Para o WhatsApp 999774644 E pronto, você já está participando O sorteio será no dia 12 de maio Às 9 da manhã na Rádio Nativa E a entrega dos prêmios, adivinha? Vai ser aqui no Agora Se você ainda não possui o cartão Avancar Corra, solicite o seu E participe desse show de prêmios Avancar Com o Avancar você só tem a ganhar 11 horas e 15 minutos Você que está do outro lado acompanhando essa edição do nosso programa da comunidade Uma edição que vai trazer aí muitas informações Vai trazer muitas atualizações da situação em que nós estamos vivendo hoje E que o estado do Amazonas está também fazendo parte desse dia de manifestações Paralizações e protestos Você vai ficar ligado durante toda essa edição do nosso Agora Do nosso programa da comunidade Para justamente saber o que é que está acontecendo O que é que já aconteceu na madrugada de hoje E o que é que vai acontecer ainda durante toda essa edição do nosso programa da comunidade A primeira informação que a gente traz para você Que está aí do outro lado vem lá da zona sul O Juscelio Paiva foi cedo acompanhar todos esses destaques e todo esse detalhe O que estava acontecendo em um dos pontos da cidade Que mais teve manifestação e protesto Que foi na bola da Suprama O Juscelio Paiva vai trazer para a gente O que é que estava acontecendo no momento em que vários ônibus de linha Estavam tentando levar os trabalhadores do Distrito Industrial Até as empresas que foram impedidos por manifestantes Teve que ter o trabalho da Polícia Militar Para justamente evitar que esses manifestantes se ferissem E atrapalhassem o trabalho da rota do Distrito Industrial Vamos acompanhar algumas imagens para você que tem do outro lado vendo Para você que está acompanhando o programa da comunidade A gente vê aí manifestantes da CUT Essa manifestação foi logo cedo, umas 6 horas da manhã Na hora em que as rotas do Distrito Industrial Estavam tentando levar os trabalhadores do Distrito até as empresas Todos os nossos repórteres, nossas equipes de reportagem estão na rua A gente vê aí inclusive muitos manifestantes conversando com os motoristas Para que os motoristas paralisem a atividade Alguns motoristas tiveram o pneu furado, como você está acompanhando aí nas imagens Muito engarrafamento As pessoas que estavam tentando ir para o trabalho com seus carros particulares Sofreram toda essa manifestação e esse protesto A gente está vendo as pessoas sentadas no chão impedindo que os ônibus passassem E trafegassem pela rua normalmente E principalmente aí gente revoltado, rebelde, né? Querendo aí, se impondo diante dos trabalhadores que se mantinham trabalhando E a gente vai trazer aí agora o Juscelio Paiva que vai acompanhar Vai trazer para a gente aí como é que foi tudo isso Já que ele esteve lá desde cedo Estava lá em loco Conversou com as pessoas, com manifestantes Conversou com os motoristas E vai trazer para a gente aí o resumo de todas essas informações Que hoje cedo trouxe tanto transtorno para todos nós Vamos acompanhar com o Juscelio Paiva aqui na tela Juscelio Olha, nós estamos aqui na bola da Suframa, na zona sul de Manaus Porque nesse momento, muita confusão No início da manhã, os trabalhadores estão impedindo os ônibus do transporte público E também aqueles que fazem rota para o Distrito Industrial de seguir viagem Esse coletivo aqui, por exemplo, ele estava sendo aí depredado aí também Estavam tentando quebrar ele e impedir o motorista Agora a polícia militar aqui faz uma escolta do micro-ônibus aqui para a beira da pista Os policiais da Rocando, os policiais do policiamento especializado da polícia militar Esse tumulto está desde as primeiras horas da manhã, prova das seis horas Quando os trabalhadores começaram a se concentrar aqui na bola da Suframa E começou esse tumulto A movimentação aqui começou pacífica, o protesto começou pacífica Mas depois que houve um grande tumulto dos ônibus Os trabalhadores começaram aí a não deixar de maneira nenhuma os micro-ônibus Os ônibus que fazem o transporte público de passageiros Prosseguir viagem Impedindo aí os trabalhadores chegarem nas empresas do Distrito Industrial E também aqueles que usam o transporte público Chegarem na escola, chegarem no trabalho E está toda essa confusão Olha só, o ônibus já percorreu aí mais de 10 metros Sendo escoltado pela polícia militar Agora o vereador ali, o vereador Cícero Custódio O Sassar da Constituição Civil se aproximou para conversar com o motorista Que quer seguir viagem, mas continua sendo impedido ali E é escoltado pela PM Pois é, Marcelas, mas então é isso O conflito maior foi aqui na bola da Suframa Como nós podemos perceber nas imagens Em toda a rotatória, os ônibus parados aí Muitos passageiros nas paradas de ônibus Nós conversamos com alguns Pegamos até trabalhadores do Distrito Que deixaram a rota e se dirigiram a pé para o Distrito Industrial Olha só, mas a paralisação não se concentra Só aqui não Teve também a situação dos ônibus, do transporte público Desde as 4 horas da manhã Os ônibus paralisaram Nenhum motorista ou cobrador saiu das garagens Aqui das 10 empresas que operam o transporte público A superintendência regional do trabalho Ela tinha determinado aí que os ônibus 70% da frota circulasse aqui na capital Mas hoje pela manhã não foi isso que aconteceu Foi o contrário 70% da frota ficaram nas 10 garagens Aqui das empresas que operam o sistema Aqui em Manaus Nós fomos até a São Pedro, na zona centro-oeste 70% ficaram nas garagens Nós conversamos com o diretor social Da empresa, o José Nildo Silva Que falou dessa paralisação de hoje Os trabalhadores resolveram cruzar os braços hoje Que é o direito deles, terceirização E a reforma da presidência Tudo parado hoje, sistema Se saiu 30% da frota foi muito Mas continua parado A paralisação do transporte público Afetou também outros pontos aqui da capital Se teve, foram muitas reivindicações aí Por parte dos usuários também Reclamações dos ônibus Que não passaram no itinerário No horário certo Ou até agora ainda não saíram das garagens Mas vamos continuar acompanhando toda essa movimentação Grevista, paradista aqui na capital Com relação a essa mobilização nacional E mais informações a partir das 6 e 15 da noite No Jornal em Tempo Eu volto com você ao estúdio Obrigada, Juscelio Pai Você está vendo aí toda essa confusão que começou às 4 da manhã Quando? Quando os ônibus deveriam deixar as garagens E não o fizeram A determinação do Tribunal Regional do Trabalho Era que a autorização era de 30% O Tribunal Regional do Trabalho autorizou 30% da frota de ônibus paralisar Só 30% Os outros 70% deveriam sair das garagens E circular E o que a gente acompanhou Com as informações do Juscelio Logo na madrugada de hoje É que 70% da frota ficou na garagem E menos ainda Ele disse que mais de 70% ficou na garagem Porque só 30% saiu E o diretor social do sindicato Disse que parece que foi até menos Inclusive Então a gente está acompanhando aí Essa manifestação O diretor Ivana Cimental Dizendo agora pra mim Que segundo informações do sindicato Dos empresários A empresa Líder e a empresa Açaí Paralisou 100% Nenhum ônibus Nenhum ônibus Nenhuma rota feita pela empresa Pelas empresas Açaí e Líder Foi realizada nessa manhã Nenhuma Todas as dois Todos os dois Todas as duas empresas Mantiveram os seus rodoviários E motoristas E cobradores Dessas empresas Mantiveram os carros Dentro das garagens Quem ficou no prejuízo? O usuário Como sempre Sempre é o usuário Que fica no prejuízo A gente vai trazer pra você Que tem do outro lado As pessoas que o Juscelio Paiva conversou O Juscelio Paiva conversou Com os usuários Da parada de ônibus Revoltados Porque esse ano de 2017 Tem sido um ano difícil Pra quem usa o nosso transporte público E o Juscelio Paiva Durante mais essa manifestação Mais essa paralisação Conversou com o usuário Do transporte público E a gente vai ouvir agora Um deles Solta pra mim Os ônibus pararam E tá pelo meio da viagem Simplesmente isso Como é que vai ficar agora? Como é que vai ficar no trabalho? Que eu tô correndo Pegar a conta Tenho três filhos pra criar E se eu não trabalhar Quem é que vai criar meus filhos? Olha a preocupação Da usuária do transporte público Porque tem empregador Que não quer saber Manda o empregado Se virar pra chegar No trabalho E ela tá lá Com filhos Tem três filhos E tá na parada de ônibus Esperando o ônibus chegar E o ônibus nunca chega Mais uma vez A gente traz essa dificuldade Eles sabem Os sindicatos dos rodoviários Sabem o que é Paralisar o transporte coletivo Aqui na nossa cidade Principalmente quando a gente Não tem outro transporte público Pra se socorrer A gente só tem ônibus aqui Não temos metrô A gente não tem metrô A gente não tem nenhum tipo de Não tem bonde Não tem nada Só tem ônibus E aí a gente vê as pessoas Que precisam pegar um, dois ônibus Pra poder chegar ao trabalho Pra poder chegar até o local Onde se ganha o dinheiro Se sustenta Pra sustentar a família E não pode chegar Tem mais uma pessoa Que o Juscelio Paiva Também conversou E a gente vai ouvir agora O que ele tem pra dizer pra gente Solta a sonora Imagina você Que eu tenho que pegar Todos os dias Dois coletivos E esse é o primeiro Ou seja Desde quase 5 horas da manhã Eu tô aqui aguardando E não sei Que horas ainda Eu vou conseguir sair daqui Aí o Juscelio Paiva Acompanhou Todos Ouviu muitos usuários Ouviu o pessoal Que tá lá na ponta E que tá passando Aterreio Com essa paralisação E o Juscelio Paiva Traz pra gente também A denúncia De quem é o usuário Do transporte público Além dessas duas Que a gente tá vendo aqui Nas imagens E na sonora Que o Juscelio Paiva Colheu pra gente Tinha muita gente também Reclamando Que até conseguiu Pegar o ônibus Até conseguiu Até chegou a entrar no ônibus Mas aí Quando chegava no terminal O motorista Deixava todo mundo No terminal Fechava a porta E não pegava mais ninguém Ou seja Todo mundo Ficou no prejuízo Na manhã Dessa sexta-feira 28 de abril Todo mundo A gente acompanhou Paralisação de ônibus Interrupção ali De tráfego De ônibus E de rota Pro Distrito Industrial Nós acompanhamos A paralisação Na Constantino Nery Onde os ônibus Ficaram enfileirados Na faixa azul E também do outro lado E aí O que que acontece Quem é usuário Quem não é usuário Do transporte coletivo Mas Tem o seu carro Enfrentou Um congestionamento E um engarrafamento Pra ninguém Botar defeito Então a gente Trouxe aí pra você Imagens da Constantino Nery Onde as duas As duas laterais Das faixas Foram bloqueadas Foram impedidas De tráfego Porque os ônibus Ficaram ali parados E na bola da suframa Foi um dos locais Onde o caos Ficou mais estabelecido Por quê? Porque eles interromperam A bola da suframa Fecharam a bola da suframa A gente não pode esquecer Que ali na bola da suframa É acesso Para o Distrito Industrial É acesso Para o Japim E consequentemente Para o coroado Que vai pra zona leste Pra zona norte Pra todas essas outras Zonas da cidade Ali na bola da suframa A gente tem acesso Ao centro da cidade Pela raiz Temos acesso também Aquela parte Que vai ali pro hospital Ali pra dentro Onde tem a Pestalosa Onde tem a escola A escola do IFAM No Instituto Federal De Educação Tecnológica Nós temos a FUCAP Ou seja Escolas Hospitais Empresas De oficinas A gente tem várias Empresas Ali na raiz Pra poder seguir E ir pro centro Da cidade Ou seja Todo mundo Ficou no prejuízo Por causa Da paralisação Que aconteceu Na bola da suframa Que foi aquela Confusão que nós Trouxemos com as imagens Do Juscelio E lá na bola da suframa O Juscelio ouviu Não só Os usuários Do transporte público Como você acabou De ver aí Mas ele ouviu também Aquela pessoa Que não depende do ônibus Mas depende da via Pra ter acesso A casa Pra ter acesso A escola Pra ter acesso Ao local de trabalho E é essa pessoa Que a gente vai ouvir agora Solta pra mim Tá difícil hoje, mestre Muita demora Demora pra deixar Minha esposa aqui No adventista Tô quase 40 minutos Aqui e não consigo Chegar lá O adventista Ele fica ali Numa das entradas Da bola da suframa E a gente tá vendo aí O usuário Do motorista Tentando deixar A esposa No local de trabalho Pra poder cumprir A carga horária De trabalho E foi impedido Por causa da confusão Que aconteceu Na bola da suframa Então tudo isso Aconteceu agora De manhã Você que tem Do outro lado Acompanhando o programa Da comunidade Tá acompanhando Essas primeiras horas Da manifestação Desde a madrugada O Juscelio Paiva Esteve logo 4 horas da manhã Na redenção Em uma das garagens E a gente E a gente também E a gente também Ouve a reclamação Quem não Quem não quer Quem não quer aderir Assim como eu Tenho o direito De greve O outro do lado Tem o direito De não fazer a greve E o subcomandante Da polícia militar O coronel Walter Cruz Também falou Sobre como é que vai ser Todo esse contingente Como é que vai ser Todo esse trabalho Da polícia militar Durante todo esse processo De manifestação E protesto Que a gente está enfrentando Todos nós Estamos aqui Para se resignar Para reclamar Para discutir Porque tudo isso Que está acontecendo No nosso país Vem aí galgando E vem acontecendo Em decorrência Dessa corrupção Imoral E indecente Que tem acontecido No nosso país Que tem acontecido No nosso Brasil E aí claro Não tem dinheiro Para o público Porque alguns poucos Particulares Pegaram o dinheiro Do que é para ir Para o povo O dinheiro que é Para ir para a saúde O dinheiro que é Para ir para a educação O dinheiro que é Para ir para a infraestrutura Para a reforma agrária Para o programa De aceleração Tudo isso Foi para o bolso De uns poucos E óbvio Que a gente vai reclamar E vai se insurgir A gente vai ouvir agora O coronel Walter Cruz Que é o subcomandante Da polícia militar Nós estamos aqui Para assegurar O direito de ir via Das pessoas Aqueles que quiserem passar Irão passar Claro Que tem um contratempo Porque alguns motoristas Pararam seus ônibus Deixaram os veículos parados E retiraram as chaves E aí nós não temos condição De retirar todos os ônibus Daqui Mas Deixamos uma faixa Liberada Para que as pessoas Pudessem passar Gente Deixa eu dizer uma coisa Para vocês aqui Manifestação é direito Do brasileiro Se o brasileiro Não tivesse ido Para a rua A gente não tinha hoje Uma constituição E a promulgação E a promulgação da constituição De 88 Foi o brasileiro Que foi para a rua E exigiu Que vários momentos políticos Em que nós estávamos vivendo Precisavam ser mudados Foram os brasileiros Que foram para a rua E tiraram o colo Da rua E tiraram o colo Da presidência da república Justamente Colocaram ele no olho Da rua Porque a gente emprega E a gente desemprega também Porque o político É funcionário Que está lá Graças ao nosso voto Então A gente aqui Não se posiciona Contra manifestação Tem que ter manifestação Tem que ter Tem que ter sim Tem que ter manifestação Tem que ter protesto O brasileiro tem que dizer Que ninguém aqui Está caladinho Para os desmandos Que estão acontecendo Lá no congresso Para os desmandos Que estão acontecendo Em Brasília Para os desmandos Que estão acontecendo Em todo o país Nós somos brasileiros E nós temos Personalidade Caráter E nós temos que falar Sim O que nós não podemos É atrapalhar todo mundo Por causa disso É isso que a gente não pode Quem não quer aderir à greve Não tem que aderir à greve Não é obrigado A aderir à greve Cada um tem suas opiniões E a gente tem que respeitar A opinião dos outros O Juscelio Paiva Como você está acompanhando aí Foi até a zona sul da cidade Na bola da suframa Esteve na zona centro-oeste Na redenção E a gente vai trazer Daqui a pouquinho também Informações da zona central da cidade Onde o Bruno Fonseca Foi até o terminal 1 Da Constantino Nery Onde também estava tendo Muita manifestação E muito protesto De lá ele seguiu Para a Praça da Polícia E para Eduardo Ribeiro Onde na Praça da Polícia A manifestação também Estava muito intensa E os protestos Muito fortes Lá no centro da cidade Todas essas informações Você vai acompanhar ainda Nesta edição Do nosso programa Da comunidade Fica ligado Você que está aí do outro lado Porque durante toda esta edição Porque durante toda esta edição Nós vamos atualizar você Sobre como estão os bairros da cidade Como estão as várias zonas da cidade Com relação a todas essas manifestações São 11 horas e 33 minutos Fica ligado com a gente Que a gente vai trazer outras informações Para você daqui a pouquinho Mas agora Vamos para o nosso agora premiado É aquela história A gente não pode aqui Deixar de falar de coisa boa Deixar de falar de premiação Para você que é telespectador O assíduo Do nosso programa da comunidade Hoje nós temos um vale-compras Do valor de 100 reais Da Reverso 92 Quer ficar na moda? Quer ficar gatão? Quer ficar gatona? Lá na Reverso 92 Com a Lei do Nascimento Você consegue tudo isso Quer ver onde é que fica a Reverso 92? Quer ver o que é que tem na Reverso 92? Roda aí o VT Reverso 92 Tendência Estilo Atitude Moda masculina E feminina As melhores marcas Você encontra aqui Reverso 92 O iShop São José E Shop Grande Circular Reverso 92 O seu jeito reverso de ser Viu aí, né? 3307-3950 Quando eu disser alô Você não vai dizer alô Você vai dizer Reverso 92 O seu jeito reverso de ser Reverso 92 O seu jeito reverso de ser Porque hoje, apesar desse dia Ser um dia de grande reflexão Pra gente Vai ter premiação também Fica ligado 11 horas e 34 minutos A gente vai pro intervalo A gente vai pro intervalo rapidinho Mas daqui a pouco a gente vai trazer Outras notícias Outras informações Sobre esse dia de protesto Esse dia de manifestação E esse dia Em que a nossa Constituição Nery Ficou assim, olha Engarrafada Paralisada Porque a gente tá vendo aí Os ônibus do transporte coletivo Todos eles enfileirados Na faixa azul E muita gente teve que ir pro trabalho A pé É já já Depois do intervalo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho